Olá, boa tarde. Você acompanha logo mais no Informal Pena 2ª edição. Estudo mostra que máscaras de tecido têm apenas 10% de eficiência. KN95 e PFF2 têm maior grau de filtração. Especialistas alertam quanto aos perigos da automedicação durante a pandemia. Declaração do Imposto de Renda tem início na próxima segunda-feira. Força Tarefa trabalha no teleférico de Poços de Caldas, que deverá voltar à ativa em julho. Você acompanha o Informal Pena 2ª edição às 18h30 pela TV Alpenas no canal 33 HD e também pelas transmissões ao vivo em nossa página do Facebook ou pelo nosso canal do YouTube. Eu aguardo você e até lá!